E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo pra vocês. E olha que bacana galera, hoje eu estou aqui no mausoléu da polícia militar. Hoje venho mostrar pra vocês, eles são... aqui é um prédio de três andares, aqui dentro do cemitério do Araçá. E eu vou estar mostrando pra vocês, esse é o último andar, olha aí que legal. Eu vou estar subindo e vou estar contando. E aqui galera, foi construído em 1969, para abrigar e homenagear os policiais mortos em serviço. E como eu falei, fica localizado no cemitério do Araçá, aqui na zona oeste da capital. E o local aqui galera, ele é cuidado, tem um PM, um polícia que fica aqui. Então o local é todo cheio de câmera também. E olha que lugar bonito, muito limpinho né, você vê que é bem limpo. Aqui já é o andar, o segundo andar né, do mausoléu. E aqui galera, em datas especiais, é realizada homenagem aos policiais, com grandes concentrações de familiares, colegas, autoridades, que vêm pra cá né, prestar homenagem a eles. E hoje, hoje eu estou mostrando pra vocês, gravando esse local, também pra homenagear os heróis né, os policiais, né, que foram mortos em combate né. Olha aqui, que legal, agora vamos pro andar de cima. Olha o lugar como que é galera, bem limpinho, muito bacana mesmo. Olha aí galera, esse é o último andar né, é o primeiro né, o certo mesmo é o primeiro, como eu comecei lá de baixo. Então esse é o primeiro, olha aí, mas todos são bem organizadinho, bem limpinho né. Olha aí, todos com placa, alguns com vasinho de flores, né, com bastante homenagem aí ó, fotos né, fotos de família. E bem bacana né galera. E aí tá, mais uma homenagem aí, hoje foi aos heróis né, da polícia militar, que estão enterrados aqui né. Muitos, muitos, muitos sacrificou sua vida né, pra ajudar e defender a sociedade aí. Aí espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí São três, três andares né galera, muito triste né. Eu já cheguei a entrar aqui bastante vezes, mas nunca filmei, aí hoje decidi fazer um vídeo pra vocês né. São os soldados né, que morreram em combate aí, aqui do cemitério do Araçá né. Agora vou estar mostrando pra vocês, essa parte de cima aqui né, que é bem bonita, com bastante imagens aí né. Olha as datas galera, 1930 né, revolução de outubro. 1929, campanha de Goiás. 1926, ó, campanha do norte do país. E assim vai ó, 1924, 1922, 1917. 1917, ó, greve de São Paulo, 1910. 1897, 1896, 1893. 1863, 1867, guerra do Paraguai ó. 1866, 1842 ó. 1861, 1861. 1861, 1861. 1881, 1861. 19撮ar. 20 Murphy, 20450, 1871, 1801. Bem bacana né galera, foi um videozinho curto, mas eu queria estar mostrando pra vocês como que é lá dentro né. sempre tive vontade de gravar aqui então hoje chegou o dia espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal de compartilhar de curtir meus vídeos para mim estar trazendo mais conteúdo para vocês e no link desse vídeo eu sempre deixo vou ver se eu acho a história desse local aqui meu e-mail do Pix se alguém quiser estar dando uma força e até o próximo vídeo tchau Tchau.